Vem embora né, de término que é papo né Vem embora né, de término que é papo né Vem embora né, de término que é papo né Vem embora né, de término que é papo né Vem embora né, de término que é papo né Se você quiser, você fica com a minha vida toda de trás Quando essa que toca no meio, ela me tira calcinha O que vai ter que você querer ver? O que vai ter que você querer ver? Filipe play, batam na verdade Quando essa que toca no meio, ela me tira calcinha O que vai ter que você querer ver? O que vai ter que você querer ver? Filipe play, batam na verdade Deixa a maçanha através do que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestir nessa margem Escondendo a tatuagem, suísque e rei Esse bicho, o carbone, ela me tira calcinha Não tem jeito, eu não tenho E aí, DJ, Elipi Quem tá no topo? E aí, DJ, Elipi E aí, DJ, Elipi Mano, cadê esse helicóptero? Bora, cidadão, você entrega logo Entrega o caralho que eu vou me entregar Só tem um L agora Só tem um L agora E aí, DJ, Elipi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.